Programa do Icky, oferecimento Casa dos Estofados, Agro Sandri, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim. Está começando mais um programa do Icky no nosso canal no YouTube, se inscreva, dê seu like, compartilhe, avise seus amigos. Mais um programa sobre o Oktoberfest 2021 de Santa Cruz do Sul, 36ª edição, é o programa 2 sobre o Oktoberfest de Santa Cruz do Sul. Estamos aí, nome da Casa dos Estofados na rua Veranço Aires, Agro Sandri, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto